Ligação do centro Dei! 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 Você está bem? Estou. Agora para de me perguntar isso. Eu fiquei ligando para você. Por que você não... Ele não vai falar. Eu imaginei. Ele queria morrer. Eu ia matar ele. Eu juro que ia. Mas aí eu parei porque ele tem que falar. Dei, escuta. Metatron pegou Castiel. Ele ofereceu uma troca. Não dá para confiar no Metatron. Eu sei disso. É óbvio. Valer, essa é a primeira vez em que saberemos com certeza onde Metatron está. Vamos levar Gadriel até lá, fazer a troca e depois pegar Metatron. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.